As pessoas perdem muito tempo, então querem mais. Mais horas em seus dias, mais dias em seus anos, mais anos em suas vidas. Porque se tivessem todo esse tempo extra, elas poderiam consertar qualquer erro. Eu não preciso de horas, nem dias, nem anos. Só preciso de segundos. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esse é o lance do tempo. Se você não pode aproveitar ao máximo todos os momentos, não merece nem um segundo a mais.